Para iniciar a comparação, o iPhone 6S é um smartphone com internet 4G, com entrada para somente um chip e Wi-Fi rápido, com 13,8 cm de altura, 6,7 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 143 gramas. Por sua vez, o iPhone 15 Pro Max é um aparelho com internet 5G dual-SIM e Wi-Fi rápido, com 16 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 221 gramas. Na parte da frente, o iPhone 6S tem tela de 4,7 polegadas HD+, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 15 Pro Max, temos o display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 6S, vem somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 15 Pro Max traz o sensor LiDAR e a câmera principal tripla de 48, 12 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 6S foi lançado com o sistema iOS 9 e processador dual-core, junto com 2 GB de memória RAM. Já o iPhone 15 Pro Max veio com iOS 17 e processador hexa-core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 1715, o iPhone 6S tem armazenamento de 16 ou 32 ou 64 ou 128 GB, para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 15 Pro Max conta com bateria 4422 e com armazenamento de 256 ou 512 GB, ou 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do iPhone 6S são o design compacto em alumínio e a tecnologia Focus Pixel, para foco mais rápido na câmera traseira. E os destaques finais do iPhone 15 Pro Max são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização ótica, modo cinema, ação e noite, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o iPhone 6S pode valer a pena na seguinte faixa de preço, e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o iPhone 15 Pro Max pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho